Esse é o grande time do Nottingham Forest, foi campeão da Europa e campeão em inglês, e aqui ó, capitão do time, John McGovern, capitão da equipe, vai dar um olá para os brasileiros aqui, tudo bem John, olá? Boa sorte, desejando boa sorte ao NFC Brasil e ultimaço do Nottingham Forest, campeão da Europa, campeão inglês e bicampeão da Europa, 79, 80.